E aí pessoal, e se vocês gostando hoje, mais um vídeo do canal Pardoxo E galera, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais rápido, mas pra comentar de um assunto que muitos inscritos tem me pedido ultimamente E como a galera sabe que eu anjo um pouco do Android, eu vou comentar um pouco em cima disso sobre as últimas atualizações do Android 6.0 aí Então o que eu vou falar mais específico aqui vai ser sobre os problemas que a galera tá tendo em instalar aplicativos de gravação e jogos E Android 6.0 é uma novidade aí pra muitas pessoas, porém já foi lançada aí há mais ou menos uns 3 meses, oficialmente já tá sendo atualizado há uns 3 meses, beleza? Bom, tem muitos inscritos aqui do canal e tem amigos meus inclusive que já atualizaram o Android E relataram problemas como não tá conseguindo instalar jogos, não tá conseguindo gravar a tela do celular E um grande problema, vê com isso, porque é porque muitos de vocês possuem root que eu já ensinei a fazer Possuem outros métodos de modificação que eu também já ensinei a fazer E que podem estar atrapalhando vocês na hora de atualizar Então, dito isso, se você quiser atualizar o seu celular aí, eu sei que é óbvio, mas vocês tem que saber Você tem que estar com a sua ROM original Tem que fazer um root ali e de preferência não pode estar roteado o seu celular Sério, você pode tentar instalar uma ROM do 6.0 E aí sim, se você for fazer por um método não tradicional, não sendo pela via do celular mesmo ali Aí sim, você pode estar com o celular roteado e tal Mas o recomendado é não estar roteado, beleza? Então a gente esclareceu essa dúvida aí Segunda coisa, se você atualizou o seu celular aí e tal, quer fazer root nele Os métodos de root que estão saindo aí pra Moto G, pra Moto Style São métodos experimentais A galera tá conseguindo fazer? Tá conseguindo O Android 6.0 em si já tem algumas vantagens a mais e tal, então você não necessita tanto de ter root ali Se você for um youtuber aí, que eu imagino que você é, a maioria da galera que vai ver esse vídeo é youtuber Sem problemas aí Porém, cara, a minha recomendação é que você não instale o 6.0, certo? Primeiro por essa questão de root aí, por estar experimental ainda Tá certo que se ninguém testar root, ninguém vai conseguir fazer, né? Você tem que ter umas cobaias assim pra você poder conseguir o 6.0 roteado Mas, já tem método na internet pro Moto G aí, então logo mais o pessoal, a galera do XDA Developers já tá trabalhando nisso Segunda coisa, então, por que não fazer a atualização do 6.0? Alguns aplicativos e alguns criadores de tela ainda não estão adaptados ao 6.0 Eu sei que é esquisito de pensar nisso E na atualização 5.1, aliás, na atualização 5.0, no Kit Kat mesmo A gente nunca viu dessas coisas acontecerem De lançar uma atualização e o pessoal ficar relatando problemas de incompatibilidade Vou citar um exemplo Já vi de 3 a... de 2, 3 youtubers aí, só esses dias Falando Ah, prodócio, atualizei e não consigo gravar mais Vi um amigo meu esses dias aqui em casa, ele tava com 6.0 já O meu celular, eu acho que não recebeu a atualização ainda E não me importa se vai receber nos próximos dias aí, só vou atualizar isso quando estabilizar E me mostrou o 6.0 dele lá, eu peguei Ah, deixa eu dar uma testada aqui, ele falou que tava funcionando normal Só que a gente foi fazer alguns testes de gravação Aí ele tava com a Z Screen Record instalado lá E a gente foi testar e tal Cara, só de eu testar ali 2 minutos mais ou menos O Android tava funcionando belezinha e tal, gravou Mas a gente, sabe, não abriu nenhum aplicativo pesado O máximo que foi, foi a galeria ali E ele já começou a dar umas lagadas A gravação nele já tava problemática, beleza? Bom, tem alguns inscritos que falaram pra mim Que já estaram outros aplicativos de gravação E que não tão conseguindo gravar Há exceções, galera, existem exceções sim Pode ser sem problemas que você tá com o seu 6.0 aí Tá gravando, tá jogando sem problemas Eu vou citar um vídeo, por exemplo, aqui Vai tá na descrição De um cara que atualizou o Moto Style dele, se eu não tô enganado E foi mais ou menos um mês Ele instalou 2 jogos pesados, se eu não tô enganado Foi Modern Combat 5 e Need for Speed E nenhum dos dois tava pegando, tava funcionando Depois de alguns dias, houve atualização desses aplicativos E aí eles passaram a rodar normalmente no 6.0, certo? Então, pode ser que esses aplicativos precisem ser atualizados Mas a minha teoria mais provável é que a Google tenha se apressado Em ficar lançando a 6.0 A Motorola não esteja otimizando isso direito Esteja mandando pra gente como cobaia, sabe? Pra gente testar Então, a minha opinião nesse momento aí É espera mais um pouco Se você quiser atualizar o 6.0 Você, claro, vai fazer o que? Vai estar um aplicativo, outro ali Vai funcionar, não vai funcionar Se você relatar isso, você vai estar ajudando a comunidade A melhorar mais e mais, beleza? Mas a 6.0 tá aí Tá belezinha Tá com muita novidade Mexeu bastante na interface Facilitou muito a vida dos usuários modders aí Que tem uma atenção a mais com aplicativo Com permissões e tal E eu não sei se vou fazer uma análise disso Porque muita gente me pediu Mas eu não vejo a necessidade de fazer isso agora Mas, realmente, não é uma coisa que eu recomendo vocês fazerem Então, ficou meio termo aí O lado bom é que tem muita coisa nova É sempre bom ter o seu celular atualizado Porém, você ainda tem muita coisa em adaptação Você ainda tem gravadores de tela que estão bugando Você precisa que os desenvolvedores, os gravadores Vejam se o problema é com os gravadores Com os aplicativos deles Ou se é com o Android Se for com o Android Aí você vai ter que esperar ser uma nova atualização E pra você voltar na versão anterior No 5.0 Vai ser mais um trabalho Talvez você precise de ruja Talvez você precise fazer métodos Que vão além do que você realmente quer fazer Então, se você já recebeu a 6.0 Meu, fala pra mim Você tá conseguindo aproveitar? Não tá? Tá com problema? Já enfrentou isso? Já corrigiu aquilo? Tava com tal problema? Mas já foi corrigido? Teve uma atualização? Não teve ainda? O que você acha? Se você não atualizou ainda, cara Mas a atualização tá aí Recomendo pra você Aguarda mais um pouco aí Aguarda mais umas semanas E aí você vai ver se vale a pena ou não Beleza? Mas leia os comentários Que com certeza a gente vai dialogar muito lá E vai chegar a um consenso Se vale ou não a pena E comenta aí, galera Bom, esse aí foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixa aquele like Compartilha com um amigo seu aí Comenta a sua opinião Mantenha calma Já no jogo Falou e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau